O Minhoca, né, que ajuda, vocês lá também ajudam, e se todas as pessoas ajudassem como o Minhoca, vocês lá ajudam, dando um pouquinho, um lanche para a criança, porque as crianças vão lá às vezes e nem tomam café na sua casa, principalmente aqui em São Miguel, que eu tenho visto que tem escola de terrola com menino, nem tomar café, mas aí já é um outro projeto social, né, aí a gente não pode ir lá. Né, filha, tem alguma coisa a falar? Eu queria falar sim, meu, Nelson, justamente o futuro Cráx, o projeto futuro Cráx, veio aí para isso, para ser uma extensão da família, né, o projeto do Robson, do Rádio Suzano, que com certeza virá para São Miguel, a intenção, o objetivo é você criar um cidadão,